Como medir resistência? Medindo resistência com um multímetro digital. Escolha o objeto cuja resistência você deseja medir. Para obter uma medida mais precisa, teste a resistência de um componente individualmente. Para isso, basta removê-lo do circuito ou testá-lo antes de instalá-lo. Fazer testes enquanto ele está no circuito pode resultar em leituras imprecisas de outros. Componentes Se você estiver testando um circuito ou apenas removendo um componente, desligue a energia do circuito antes de prosseguir. Conecte os terminais nos soquetes de teste corretos. Na maioria dos multímetros, um terminal será preto e o outro vermelho. Geralmente, o aparelho terá vários soquetes de teste. Dependendo de seu uso para testes de resistência, de voltagem ou de amperagem. Corrente Os soquetes direitos, quando usados para o teste de resistência, estarão rotulados um como com, para comum, e outro, com a letra grega ômega, ou ômega, que é o símbolo para, ON. Coloque o terminal preto no soquete, com, e o vermelho. No soquete, ON, ligue o multímetro e selecione a melhor amplitude para testes. A resistência de determinado componente pode ir de ONS. 1 ON, a mega OHMS. 1 milhão ONS. Para obter uma leitura precisa da resistência, você deve colocar o multímetro na amplitude apropriada ao componente em questão. Alguns dos modelos digitais definiram essa amplitude automaticamente. Mas outros deverão ser configurados manualmente. Se você tem uma ideia geral da amplitude de resistência, defina-a. Se você não tem tanta certeza, tente determina-a lá na base de tentativa e erro. Se você não sabe qual amplitude definir, comece com uma configuração mediana. Geralmente na faixa de 20 quilo-Ons. K ômega. Toque um terminal na extremidade do componente e o outro. Na extremidade oposta. O número presente na tela será 0,00. OL ou o valor real da resistência. Se o valor exibido for igual a 0, isso indica que a amplitude definida é alta demais e precisa ser diminuída. Se a tela exibe as letras OL, overloaded, ou, sobrecarregado, Isso indica que a amplitude definida é baixa demais e precisa ser aumentada até o próximo valor. Superior. Teste os componentes novamente dentro da nova configuração de amplitude. Se a tela exibe um número específico, como 58, este será o valor do resistor. Lembre-se de levar em consideração a amplitude configurada em um multímetro digital. O canto direito superior deverá servir como lembrete desse intervalo definido. Caso exista um K ômega no canto, a resistência será igual a 58 quilo-Ons. Ao chegar na amplitude apropriada, Tente diminuí-la uma vez mais para saber se é possível obter uma leitura mais precisa. Use a configuração mais baixa possível para conseguir leituras de resistência com maior precisão. Toque os terminais do multímetro nas extremidades do componente a ser testado. Assim como feito ao definir a amplitude. Toque um terminal em uma extremidade e outro na outra. Espere até que os números parem de variar e registre o valor exibido. Esta é a resistência de seu componente. Por exemplo, se a sua leitura é 0,6 e o canto direito superior indica M ômega, A resistência de seu componente é igual a 0,6 M ômega. Desligue o multímetro. Quando você houver terminado de medir todos os componentes, desligue o multímetro e desconecte os terminais para a guarda-luz. Medindo resistência com um multímetro analógico. Escolha o objeto cuja resistência você deseja medir. Para obter a medida mais precisa possível. Teste a resistência de um componente individualmente. Para isso, basta remove-lo do circuito ou testá-lo antes de instalá-lo. Fazer testes enquanto ele está no circuito pode resultar em leituras imprecisas de outros componentes. Se você estiver testando um circuito ou apenas removendo um componente, desligue a energia para o circuito antes de prosseguir. Ligue os terminais nos soquetes de teste corretos. Na maioria dos multímetros, um terminal será preto e o outro vermelho. Geralmente, o aparelho terá vários soquetes de teste, dependendo de seu uso para testar resistência, voltagem ou amperagem, corrente. Os soquetes direitos, quando usados para o teste de resistência, estarão rotulados, respectivamente, como, com, para comum, e com a letra grega ômega, ou ômega, que é o símbolo para, on. Coloque o terminal preto no soquete, com, e o vermelho no soquete, on. Ligue o multímetro e selecione a melhor amplitude para testes. A resistência de determinado componente pode ir de onds. Um on. A mega OHMS. Um milhão onds. Para obter uma leitura precisa da resistência, você deve colocar o multímetro na amplitude apropriada ao componente em questão. Se você tem uma ideia geral da amplitude de resistência, agora é o momento de defini-la. Se você não tem tanta certeza, tente determina-la à base de tentativa e erro. Se você não sabe qual amplitude definir, comece com uma configuração mediana, geralmente próximo a 20 quilo-ohms. K ômega. Toque um terminal na extremidade do componente e o outro, na extremidade oposta. A agulha se moverá pela tela e parará sobre um local específico. Indicando a resistência do componente em questão. Se a agulha chegar até a extremidade superior da amplitude. Lado esquerdo. Será necessário aumentar a configuração. Zerar o multímetro e começar novamente. Se a agulha chegar até a extremidade inferior da amplitude. Lado direito. Será preciso diminuir a configuração. Zerar o multímetro e começar novamente. Multímetros analógicos devem ser redefinidos ou zerados sempre que a amplitude for alterada e antes. Dos testes. Una as extremidades de ambos os terminais para criar um curto circuito. Coloque a agulha esteja sobre o valor zero. Usando o ajuste de 11 ou o controle zero depois de toca-luz. Toque os terminais do multímetro nas extremidades do componente a ser testado. Assim como feito ao definir a amplitude. Toque um terminal em uma extremidade e outro. Na outra. A amplitude da resistência no multímetro vai da direita para a esquerda. O lado direito representa zero e o lado esquerdo. Chega em aproximadamente 2000. Há várias medidas em um multímetro analógico e. Por isso. É importante que você observe aquela acompanhada por um ômega que vai da direita para a esquerda. À medida que a medida sobe. Os valores maiores ficam agrupadas. Determinar a amplitude correta é crucial para se obter uma leitura precisa de seu componente. Leia a medida de resistência. Depois de haver tocado os terminais do componente. A agulha parará em algum ponto entre o máximo e o mínimo da escala. É importante que você esteja observando a escala de 11 e registre precisamente o valor para o qual ela aponta. Esta será a resistência de seu componente. Por exemplo. Se você definiu a amplitude para 10 ou 11 a agulha parou no número 9. A resistência de seu componente é igual a 9 ohms. Configure a voltagem para um intervalo elevado. Depois de finalizar o uso do multímetro. Você deve guardá-lo de forma adequada. Definir a voltagem para uma amplitude elevada antes de desligá-lo garante que ele não será. Danificado se, no próximo uso, a pessoa se esquecer de especificar o intervalo. Por fim. Desligue o multímetro e desconecte os terminais para guardá-lo. Garantido a qualidade do teste. Teste a resistência de componentes que não estão em circuito. Medir a resistência de um componente em circuito resultará em leituras imprecisas. Já que o dispositivo também lerá a resistência dos outros componentes em conjunto a do que está sendo testado. Em alguns casos. No entanto. É necessário testar a resistência em componentes que estão ligados em circuito. Teste apenas componentes desligados. A presença de corrente fluindo por um circuito resultará em leituras inadequadas. Já que o aumento na corrente gera maior resistência. Além disso. A voltagem adicional pode danificar o multímetro. Por essa razão. Não se aconselha a testar a resistência de uma bateria. Quaisquer capacitores presentes em um circuito devem ser descarregados antes do teste. Capacitores descarregados podem absorver carga da corrente do multímetro. Criando flutuações momentâneas na leitura. Observe se há diodos no circuito. Diodos conduzem eletricidade em apenas uma direção. Por isso. Reverter sua posição nos terminais em um multímetro que está em circuito com diodos pode resultar. Em leituras variadas. Cuidado com os dedos. Alguns resistires ou componentes precisam ser mantidos no lugar para permanecerem em contato com os. Terminais do multímetro. Multímetro. Tocar o resistor ou o terminal com os dedos pode provocar variações nas leituras. Já que o corpo absorve corrente do circuito. Não se trata de um problema considerável quando você está usando um multímetro de baixa voltagem. Mas ele pode se tornar significativo em modelos de voltagem elevada. Uma forma de manter as mãos longe dos componentes é anexá-los a uma placa de testes. Também chamada de placa de ensaio. Ao testar a resistência. Durante o teste. Você também pode prender garras jacaré nas pontas para manter os terminais do resistor ou. Componente no lugar. Então. Vamos lá.